Beleza. Ô, maior capitão, o que você recomenda aqui? Alfa, bravo. Cara, eu aconselharia você... Ó, a gente pegou o hate certo, 5-3. A gente pegou 5-3. Vamos pra bravo, Charlie. Beleza. Bravo, Charlie. O certo é você ir pra bravo e defender ela a qualquer custo lá dentro. Beleza. Pô, o foda é que eu vou ter que jogar no gráfico máximo, velho. Isso não é legal para os negócios. Esse é o gráfico do War Thunder sem ser no Ultra Low Fury. Tem vídeo explicando isso aí, Ezio. Tem um vídeo explicando o sistema de hates lá no YouTube, cara. É só dar uma olhada. É, foi um vídeo que eu vi que me ajudou pra caramba quando eu tô jogando. Esse tipo de coisa que eu sei que eu posso demorar muito tempo explicando, eu tento já lançar pra lá, entendeu, galera? Porque eu não tem como eu chegar no meio da partida e tentar explicar pra vocês como é que funciona. Lembrando que o sistema de hates do YouTube já está desatualizado. A Gaijin, infelizmente, mexeu novamente na pontuação. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Infelizmente. Pegamos os caras da COG. Lord Avila e Zewhite. Estão jogando sozinhos. Estão jogando em dupla, né? Italiano. O que que teria de italiano no 5-3 que poderia ser uma pedra no nosso sapato? Ah, deve ter algum caboclo de R3. Ó, cara da... Charminha. Vou tentar pegar a Bravo aqui e vamos tentar segurar de alguma maneira esse ponto aqui. Tá? Opa! Opa! Vai lá embaixo. Ó, motos... João. Oi. Motor de inimigo por aqui. Avançando pra Bravo. Positivo. E parece tanque leve. Parece um Assu 5-7. Ah, sim. Então. Então, é uma Assu. Era uma Assu. Cara, o cara conseguiu me tirar justamente a culatra, velho. Tem mais tanque comigo aqui, João. Fica atento. Nas proximidades, João. João, 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 João. Fica atento. É que tem um cara aqui na minha direita, capitão. Tem um Stug passando aqui. Ah, já achou o caboclo aqui. É esse Stug que eu tô escutando. É. Eu tô avançando aqui. Morto. Valeu. Devia ter deixado pra ti aqui, né? Lazarento, eu. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem um caboclo no morro aqui, eu vou... Tá, é o seguinte. Eu vou... Eu não vou pegar o ponto. Vamos tentar fazer a partida render bastante, beleza? Beleza. Só tenta ficar... Vivo, cara. Beleza. Avião da vingança, talvez. Ó, o R3 ali do outro lado. Mata. Mata. Mata tudo. É, tem um caboclo aqui. Ó, você tá indo pra uma direção onde é que tem um cara da AC aí, de um AC? É, tem um cara aqui com a gente. Então mata. Tô... É, ele desmogou aqui, mas eu tô... Morto. Excelente. Excelente. Continuar assim vai dar bom. É, mano. É... Ó, a sul... Meu Deus, antiaérea. Vem cá, vem cá, vem cá, João. Vem cá, João. Vem cá, João. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cadê, cadê, cadê? Lá, tá espotado, tá espotado. Uma Wilbur e tem um veículo passando aqui embaixo. Wilbur lá. Pode mirar na Wilbur. Mira na Wilbur. Aqui eu não tenho visão. Aqui, aqui. Tá, eu tenho um M24 aqui. Eu vou pegar ele aqui. Tá, pode atirar na... Wilbur, então. Beleza, eu peguei. O cara parou de Wilbur lá, tá... Pô, se tanto, vai morrer. Beleza. Tem outro R3 ali, cara. Tem outro, tem outro tanque aqui. Entrou outro tanque aqui. IS... IS1, IS1. Sem visual, sem visual. Ah, agora vejo. Tirou a cara. Alguma coisa tentou atirar em mim quando eu fui olhar a parte de mensagem aqui. Tô na contenção. Tô junto, tô junto. Tranquilo. Tenta. Ó, ó, o Wilbur aqui, ó. Critiquei, critiquei isso aqui. Sobe. O quê? Alguma coisa te feriu? Pegaram a minha Trax, só. Quem jogou o gás? Inimigo, lá do outro lado. Pronto. Vai lá, mano. Faz, faz... Olha ele, olha ele, ó. Mano, faz seu jogo. Pode matar. Mata todo mundo. Nossa, pegaram meu tiro de torre. Merda, tirei errado. Tirei a culata desse cara aqui. Beleza, 10 segundos eu tô reparado. Tirei o cano do outro também. Tô tomando tiro, cara. Tô tomando tiro. Tem o caboclo aqui, na esquerda. Porque eu tô sem visual. Ah, mano, eu vou ter que matar, velho. Eu vou ter que matar. Vou ter que matar. Vamos começar a matar nessa merda aqui. Vocês querem? Vocês querem brincar? Então vamos brincar, vamos brincar. Eu e vocês? Tô mirando no Panzer 2 aqui. Ó, KV, KV, KV. Panzer 2. Yes, andou, yes, andou. Caralho, que anti-aérea chata pra caralho, velho. Vai se fuder. Vai tomar no cu aqui. Vem cá, vem cá. Vai morrer também. Pronto. Tem pra morrer? Vamos matar, vamos matar. Pegou o Yes, pegou o Yes. Eu peguei a anti-aérea. Bicho. O Yes tá vivo aqui. O anti-aérea aqui em cima. Vai tomar também. Vai se fuder. Isso. Pegar o anti-aérea. Mano, começa a matar. Tem o KV-2. Começa a matar, velho. Tem o Yes 1 aqui na minha frente. Porra, deu ricochete. Dá o Yes 2. Hum, filho da puta. O KV-2. Ó, o cara me tirou o motor. Filho da puta, eu tô morto. Aí, fudeu. Aí, 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 aí. Fudeu. Aí é que o barraco desabou. Vai sem culatra. Tô botando um GV. Ok. Será que os cara mata ou não mata, porra? Sem culatra, tu não atira, vagabundo. Sem cano, tu não atira. É isso. Droga, tem um KV-2 vindo aqui, ó. É, eu tô indo nele. Vai tomar no cu, filho da puta. Nossa, fudeu. Fudeu muito. O que tem mais aí, capitão? Cara, tem todo um... Toda sorte de praga, de demônio, de... Vai morrer. Aí, me tiraram o cano agora. Morri também. É, eu tô vendo o Sun-5-2 ali. Ah, faz parte, né? Caralho. Agora, 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 dá pra vocês sacarem a diferença de você cargar sangue jogando de chinês, de MiG-9, pra você entrar numa partida e fazer essa desgraça aqui? Nossa. Dá pra vocês entenderem a diferença? Você pode muito bem escolher se fuder no jogo, mas você também pode jogar pra se divertir, cara. Ixi, eu sei que tem dois aviões, um TA, um Yak-9. Cadê eles? O TA tá voltando. Ele tá todo regaçado. Tá fumaçando ali. Tá. Tem um P-8 ali em cima, Capitão. Tô vendo. O TA bateu. Só tem um Yak-9 agora. Não vai, não. Não vai fugir, filho. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Tchau.